Música Luiz Carlos dos Santos Queiroz, de 52 anos, foi atropelado por um carro na noite da última quarta-feira, 7 de junho, às margens da PI-116, estrada que liga Parnaíba à Praia da Pedra do Sal. Segundo informações, a vítima estaria deitada em um local escuro e não foi vista a tempo pelo condutor do veículo. Após o atendimento e estabilização, a vítima foi conduzida ao Hospital de Seu Arco Verde, gravemente ferida e apresentava traumas na região torácica. A gente foi chamado para um atropelamento, a priori. A gente chegou aqui, encontramos o senhor aqui deitado, com um quadro grave, possivelmente um tórax instável, várias fraturas de costela, ele com rebaixamento do nível de consciência. A gente não sabe se é por conta do álcool ou por conta da gravidade da situação. A gente foi passado para a central, que seria um atropelamento, mas a gente chegou aqui e só encontrou com a vítima mesmo aqui no chão, sem mais informações a respeito do que aconteceu com ele. Alguma fratura visível? Possivelmente, assim. A gente conseguiu sentir várias creptações nos arcos costais, então ele tem um tórax instável, que a gente chama, são costelas fraturadas, e isso dificulta o padrão respiratório do paciente. E devido à gravidade da situação, o homem precisou ser entubado. Estiveram no local duas ambulâncias do SAMU, sendo uma avançada e uma unidade básica. Estiveram no local duas ambulâncias do SAMU. 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 Obrigado.